Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manada, já deixa aquele like e se inscreve no canal Se você está com saudade, sabe que você está com saudade Bom gente, vamos continuar aqui nossos vídeos, agora vai voltar a nossa rotina diariamente, tá? Bom, lembrando gente, temos aqui a Night Wave, tá chegando no finalzinho Então você que tem ponto aqui, tá vendo? Imagina, eu já fiz quase, nossa Eu nem tô olhando a Night Wave, ela tá sendo feita automaticamente sozinha, tá? O que acontece com a Night Wave? Quem começar agora não vai dar tempo de pegar todos os itens Eu acho que a gente vai lá no 20 Quem estiver aqui no 20 de anjo dá pra pegar Bom, o que acontece? No dia 13 encerra-se a nossa Night Wave E no dia 16 vai vir uma nova Então você que tem uns pontinhos aqui igual eu, também tô com 90 pontos Você compra alguma coisa, vem aqui em oferendas, tá? Vamos gastar com o que, rapaz? Posso gastar com alguma coisa assim? Ah, bom, precisa de taí, já tem bastante Então procura gastar aí com um pouco de consciência, tá? Mods, tá vendo? Auras Bom, como eu não tenho muito o que comprar aqui Eu já tenho muito de taí e vou comprar um reator de novo, velho Eu uso bastante Então eu deixei com mais 15 aqui, tá vendo? Eu vou vir aqui agora, tá vendo aqui, ó? Mais 15 Vou comprar o restante e está aqui e está aí, tá? Então procura você aí, acho que vai lá no dia 10 ou 11 Procura zerar os seus pontos, tá? Porque depois isso aqui só pode virar crédito e não sai pra nada Beleza? Então no dia 16 a gente vai ter uma coisa nova aí Tá? Uma nova Nightwave E vamos ver que vai vir de bom aí, né? E vamos esperar que esse ano venha, né? O crossplay e o crosssave, tá? Gente, além de tudo isso Bom, eu estou vendo live diariamente na Trovo Tá aqui, ó, o link, tá vendo? Dan Robson, né? Trovo.live Lives diárias Tem sorteios também Tá? E vou deixar aqui no finalzinho pra vocês aqui Os horários, tá? A gente está trazendo os horários Além do Warframe Estamos trazendo o quê? Lost Ark e também o Valheim Esse jogo de sobrevivência Então das nove da manhã Até as duas horas eu faço a live Depois eu descanso um pouquinho E depois das cinco horas Você quer que assiste o Warframe na live Será muito bem-vindo Dá pra você juntar pontos na live Das cinco horas até as Nossa, tem um R a mais aí Pra eu consultar Das cinco horas até as Meia-noite, falou? Espero que tenham gostado do vídeo Então aproveitando você aí, tá gente? Não esquece de você Pegar aí os seus pontos do Nightwave E gastar aí de todos Porque depois, tá? Vai ficar uns três dias Ou quatro dias Sem Nightwave E a pessoa pergunta Ah, Dan, onde o universo está em Itaim? Aqui é melhor, tá? Nightwave é mais fácil Tem alguns lugares Mas são mais demorados, tá? Então aproveita Gastar os pontinhos E até mais Não esquece de deixar o like no vídeo O Baby Teno está voltando Calma que o Baby Teno está voltando Falou, gente? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like O Baby Teno está voltando